E aí pessoal, estamos finalizando a nossa unidade 1, finalizando os conteúdos. Não pense que a aula acabou e não vai demandar não, viu gente? Nós temos muita aula, ainda tem a unidade 2 e a unidade 3 para a gente poder trabalhar nesse nosso ano letivo. Mas hoje a gente encerra os conteúdos da unidade 1. A gente vai fazer a nossa revisão e a atividade. Depois quando eu voltar aqui para a gente ter mais uma aulinha, já vai ser uma revisão para a nossa avaliação. Então vamos lá para a revisão da aula de número 16. Nós estamos falando das funções halogenadas, que é quando nós temos no nosso grupo orgânico a presença de halogênios. Nós temos as funções sulforadas, que é quando tem os ácidos sulfônicos e também os tilcompostos. E falamos sobre os compostos organometálicos. E aqui dentro a gente também viu os órganos magnésio. Então vamos fazer um por um da nossa revisão. Nos haletos orgânicos, como a gente já comentou, eles são compostos derivados de um hidrocarboneto pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio pelo mesmo número de átomos de halogênios. E aí nós temos aqui alguns átomos de halogênios que podem ser encontrados substituindo os hidrogênios dos hidrocarbonetos. Nós vimos que nós temos os haletos de alquila, que é quando nós temos os nossos halogênios ligados a um grupo alquila. E nós temos os haletos de arila, que é quando o halogênio está ligado diretamente a um anel benzênico. E aí alguns exemplos, ó, clorobenzeno. E aí aqui nós temos um exemplo bem interessante. Nós temos o bromo e o iodo ligados ao benzeno. E aí sim eu vou precisar numerar ou utilizar a nomenclatura paraortometa. Nesse caso aqui, se a gente for numerar, vai ficar um, dois, três. Vai ficar o nome feito da seguinte modo. Por ordem alfabética eu vou colocar o bromo primeiro. Então vai ficar um bromo. E aí, onde está o iodo? Lá no três. Três iodo. Iodo. E aí o nome benzeno. Ou ainda a gente pode colocar na posição para, bromo e meta, iodo, benzeno. Ácidos sulfônicos. Aqui é quando no nosso grupo orgânico nós tivermos esse grupo funcional aqui. SO3H. Que está representando e identificando os ácidos sulfônicos. E aí a gente viu a nomenclatura desses ácidos que é feito com o nome ácido, o nome do hidrocarboneto e a terminação sulfônico. Então, por exemplo, se eu tivesse lá H3C, aí SO3H, como é que ficaria o nome? Ficaria a palavra ácido. Aí o nome do meu hidrocarboneto, que seria o metano. E aí a terminação sulfônico, com dois S, sulfônico. Essa é a nomenclatura para os ácidos sulfônicos. E aí a gente viu também que aqui dentro das funções sulfuradas, a gente tem os tiocompostos, que a gente dá a terminação com tiol. Compostos organometálicos são aqueles que têm metal ligado diretamente ao carbono de uma estrutura orgânica. Nós vimos aqui o exemplo do tetraetano de chumbo, que a gente chama de chumbo tetraetila, com a terminação etila. E a gente viu outros exemplos, como por exemplo, se a gente tivesse a situação de CH3 ligada ao lítio. Ficaria metil, lítio, né? E a gente também viu os organomagnésio, que é quando a gente tiver o grupo orgânico ligado ao magnésio e esse magnésio ligado a um halogênio. E aí usa aqueles nomes lá, tipo brometo de etano magnésio, cloreto de metano magnésio. E foi a nossa aulinha. E agora vai fazer o que, pessoal? Vai lá para a atividade, tenha sucesso e a gente volta já já para fazer a correção. E aí, como é que foi? Deu tudo certo? Conseguiram fazer? Teve muita dúvida? Bom, nesse momento, quem teve dúvida, presta atenção aí para a gente conseguir sanar elas no nosso Tirando Dúvidas. Então vamos lá? Questão número 1. Na questão número 1, ele traz o seguinte enunciado. O clorofórmio, ou triclorometano, é um composto químico que no estado líquido, em temperatura ambiente, é incolor e volátil. Ou seja, ele evapora com muita facilidade. O clorofórmio começou a ser usado como anestésico em 1847 na Inglaterra. E, com o tempo, foi gradativamente abandonado devido a sua toxicidade, toxidez. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular do clorofórmio. Eita! E aí, vocês conseguiram fazer? Primeiro, ele já deu o macete para a gente. Ele disse que ele é um triclorometano. Quem é o metano? O metano é o CH4, né? Ou seja, ele tem só um átomo de carbono. Pelo nome, ele está dizendo que nesse carbono tem três átomos de cloro. Então ele vai ter cloro, cloro e cloro. A última ligação ele faz com quem? Com o hidrogênio. Então, o triclorometano é isso aí. Para você determinar a fórmula molecular, o que você vai ter que fazer? Vai contar os componentes que estão aí. Então, ele tem o quê? Ele tem um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e quantos átomos de cloro? Um, dois, três. Três. Vamos ver qual das alternativas apresenta essa fórmula molecular. De cara, a gente tem aqui a letra O. CHCl3. Na letra B, ele tem CHCl4. Olha só, se ele fosse Cl4, ele teria quatro átomos de cloro ligados a ele. Aonde, gente, o hidrogênio ia se ligar a esse carbono, se ele já tem as quatro ligações? Então, a letra B, além de errada para a nossa fórmula molecular, ele ainda está errado porque ele está trazendo um carbono com cinco ligações, que aí nesse caso aqui nem existe. Na letra B, ele diz que o nosso componente tem três átomos de hidrogênio e um de cloro. Está errado. Na letra D, ele diz que tem três átomos de carbono, sete átomos de hidrogênio e um de cloro. E a gente sabe que metano só tem um carbono, né? Então, está errado. E a letra E está trazendo justamente essa estrutura aqui como se fosse um tetraclorometano e não é. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. E só para fechar, tem aqui o comentário, a fórmula molecular correta vai ser CHCl3. Porque nós vamos ter um carbono e um, dois, três átomos de cloro. Por isso que o nome é triclorometano. Tranquilo? Então, questão número dois. É uma questão de vestibular e diz o seguinte. Durante a guerra do Vietnã, o chamado agente laranja, que atuava como desfoliante das árvores da floresta, foi destaque, pois sua substância é altamente cancerígena. E aí a gente tem a fórmula estrutural do agente laranja. Observe bem essa fórmula estrutural, observem as possíveis funções, quais são os elementos que compõem essa fórmula, para a gente poder desenvolver a questão corretamente. E aí ele pede. As funções presentes na molécula desse composto são, letra A, éster, ácido carboxílico e hidrocarboneto? Letra B, éter, aleto orgânico e ácido carboxílico? Letra C, til composto, cetona e álcool? Aqui o álcool está o L lá no final. Álcool. Letra D, amina, ácido carboxílico e amida? E a letra E, ácido carboxílico, éter e nitro composto? Vamos olhar aqui a estrutura? Ó, para ele ser um éster, nós teríamos que ter essa situação aqui, ó. Ser dupla oxigênio e aqui, ó, ter o oxigênio e um grupo orgânico ligado para cá. A gente tem alguma situação assim? Não. Então, a letra A, onde ele tem o éster, já está fora. Vamos ver o que mais? Tio composto. Para ter um tio composto, ele tem que ter o enxofre. Enxofre representado pela letra S. Tem algum enxofre aí? Não. Então, ó, tio composto também está fora. O que mais que ele fala? Ele fala éter, fala amina, amida. Vamos ver se tem algum NH2? Nem tem amina e nem tem amida. Então, ó, a letra D já está fora também. Ó, nitro composto. O nitro composto é fácil identificar. Ele é NO2. Tem algum NO2 aí? Não. Então, a letra E também está errada. Estamos indo por eliminação. Ficou quem? Ficou a letra B. Ele tem um éter, um aleto orgânico e um ácido carboxílico. Vamos ver se é verdade? Olha o éter aqui, ó. Quando o oxigênio está entre dois átomos de carbono, ele é um éter. Olha o ácido carboxílico aqui, a função. Que é quando a gente tem a carbonila, que é essa parte aqui, ó, ligada à hidroxila. É um ácido carboxílico. E olha o aleto orgânico aqui, quando a gente tem o halogênio ligado diretamente a um hidrocarboneto, que nesse caso aqui, ó, é o benzeno. Então, é realmente, ele tem o éter, aleto orgânico e ácido carboxílico. Olha só, o éter, os aletos orgânicos aí, que são os halogênios ligados à função orgânica, e o ácido carboxílico. Tranquilo, né? Foi bem tranquila essa questão. Creio que não tenha dúvida em relação à alternativa correta, né? Não tem nenhuma outra que contemple as funções que estão presentes no agente laranja. E vamos lá. Se liga no Enem. Questão 3, que fala o seguinte. O odor típico do alho é devido a um composto de enxofre, chamado de alicina, que é produzido pela ação de uma enzima do alho sobre a substância denominada aliína. E aí, aqui, a gente tem a aliína, ó, que é o sufóxido de S-alicisteína. Olhe bem essa imagem, muito bonita, né? Um composto maravilhoso. E aí, ele fala, sobre a aliína, é correto afirmar que Letra A, tem cadeia homogênea, alifática e saturada? Letra B, tem fórmula molecular? C6, H11, O3, NS? Será? Letra C, tem o radical propil ligado ao enxofre? E a letra D, na sua estrutura, ele tem carbonos terciários e quaternários? E a última, tem o oxigênio e o nitrogênio como heteroátomos? Vamos lá olhar para ver se alguma dessa está certa, ó. Aqui, na letra A, ele fala que a cadeia é homogênea, alifática e saturada. Homogênea significa só carbono e hidrogênio. Saturada, que não tem ligação dupla e de cara, olha só, tem a insaturação aqui e ela ainda é heterogênea porque tem um heteroátomo. Então, a letra A está fora. Na letra B, ela fala que tem 6 carbonos, 11 hidrogênio, 3 oxigênio, nitrogênio e enxofre. Vamos olhar aqui. Carbonos, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é C, 6, certinho. Hidrogênios, vamos ver quantos tem. Tem 1, 2, aqui com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 1, 11, né? Então, H, 11. O que mais que ela tem? Ela tem oxigênio. Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3 oxigênio. Vou botar, ó, 3. O que mais que tem? Tem enxofre e tem nitrogênio. Eu vou botar aqui embaixo, tá, gente? N, S. Então, a fórmula molecular dessa estrutura é C6, H11, O3, N1 e S1. Vamos ver se bate com a letra B? Olha, bate com a letra B. Então, pra mim, a letra B está correta. Vamos ver a letra C, se ela tem alguma possibilidade de estar certa. Ela diz que tem um radical propil ligado ao enxofre. Bom, fica muito mais fácil saber se isso é verdade, se você sabe quem é o enxofre aqui na nossa cadeia. Você sabe? O enxofre, pessoal, ele é representado pelo símbolo S. Então, o enxofre está aqui. Pra cá, nós não temos o radical propil, porque a gente tem ligação dupla aqui. Então, a letra C está errada. Nem chega aos pés de estar certa. Letra D. Tem uma estrutura de carbonos terciário e secundário. Se a gente for olhar, não tem nem terciário e nem secundário. Porque carbono terciário e secundário, terciário e quaternário, são aqueles que estão ligados a três átomos de carbono diferentes, terciário, quatro átomos de carbono diferentes, quaternário. Então, nesse caso, nós só temos carbono primário e secundário. Esse aqui, ele é secundário, porque ele está ligado ao de trás e ao da frente. O da frente é primário. O de trás é primário, porque só está ligado ao carbono da frente, não tem outro carbono nele. Esse daqui, o número quatro, é primário também. Ele só faz ligação com o carbono da frente. Atrás, ele tem enxofre. O número cinco é secundário e o número seis é primário. Então, a letra D está errada. Não tem carbono terciário nem quaternário. E a letra E diz que ele tem o oxigênio e o nitrogênio como heteroátomos. Vamos localizar os oxigênios e os nitrogênios dessa função para a gente ver se está correto. O nitrogênio está aqui. Para ser heteroátomo, ele tem que estar entre os átomos de carbono. Ele não está. Então, o nitrogênio não é heteroátomo. Os oxigênios estão aqui e aqui no enxofre. Nenhum oxigênio está entre os átomos de carbono. Então, nenhum dos dois é um heteroátomo. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa da letra B. Onde a gente tem que... Opa! Que a fórmula molecular dela vai ser C6. C6. O negócio não quer facilitar para o meu lado? C6, pessoal. H11, porque tem 11 hidrogênios. Vou ter o que mais? Vou ter oxigênio. Quantos? 3. Vou ter nitrogênio, só 1. E eu vou ter o enxofre também, só 1. Então, quando a gente fala de fórmula molecular, é mostrar os elementos que estão participando e a quantidade de cada um. Então, eu tenho o elemento carbono? Tem. Quantos? 6. Tenho o elemento hidrogênio? Tenho. Quantos? 11. Tenho o elemento oxigênio? Sim. Quantos? 3. Tem elemento nitrogênio? Tem. Quantos? 1. E tem o elemento enxofre? Tem. Quantos? Também somente 1. Apesar dos meus erros técnicos, chegamos à resposta correta para essa questão. E aí, você, aluno da mediação, aproveita o tempo, vai revisar, vai estudar, que já, já a gente vai voltar com a revisão para a nossa avaliação geral. Lembrando que a nossa prova são com 5 questões, 4 são questões que você vai ter as alternativas para ver qual é a mais certa, qual é aquela que não está certa de jeito nenhum. E uma delas é aberta, que a gente pode pedir o nome de um composto, desenho, uma estrutura, dê um conceito de algo. Então, se prepare para a nossa provinha que ela já está chegando. Até a próxima aula!